Música Volta Redonda sedia amanhã uma etapa da Olimpíada Brasileira de Robótica. O evento é considerado o maior da América Latina e acontece aqui no Colégio João XXIII, no bairro Retiro. Competem jovens entre 6 e 19 anos de 103 equipes de diversas cidades do estado, como Barra Mansa, Barra do Piraí, Piraí, Andra do Seis, Petrópolis, Teresópolis e Rio de Janeiro, além, claro, de Volta Redonda. Eu estou realmente muito nervosa, mas ao mesmo tempo muito ansiosa e eu estou com as expectativas muito altas para o que está por vir para amanhã. Ah, é muita ansiedade porque é minha primeira vez, nunca participei, está tendo muitos desafios, mas esses desafios estão sendo vencidos. A competição integra as modalidades resgate, com etapa classificatória para o estadual em Cabo Frio no mês que vem e artística, que vale vaga para o brasileiro em Goiânia em novembro. A modalidade de resgate, que vai ser realizada nas quadras da escola, onde se acontece uma simulação de um robô autônomo que tem que desviar de obstáculos e ele tem uma área de resgate, como se fosse um incêndio, e ali ele tem vítimas, tanto vítimas vivas quanto vítimas mortas. E ele tem que ser capaz, automaticamente, de identificar essas vítimas e resgatá-las. Já a robótica artística consiste em uma apresentação, muitas das vezes artística, misturando elementos de robótica, de tecnologia, onde os competidores irão fazer a sua apresentação. O evento contará ainda com outras atividades, como aeromodelismo, planetário, realidade virtual e oficinas, aliando tecnologia e educação. Os meninos aqui têm apresentado um avanço tecnológico muito grande e a prova disso são as conquistas em inúmeros eventos que acontecem pelo país e que eles participam, levando o nome não só da escola, mas do município de Volta Redonda. Legenda Adriana Zanotto